Há cinco deveres, não importa quão sincero um homem possa ser ao fazer um serviço para Deus, não importa quão sincero, quão ungido e quanto de presbiteriano, batista, pentecostal, não importa se é bispo, diácono, seja o que for, pastor, evangelista, profeta, seja o que for, há cinco deveres que têm de ser considerados primeiro, não importa quanta unção, quão bom pareça, o quanto o povo esteja gritando, tudo que o Espírito esteja fazendo, há um dever, note, não importa quão sincero um homem possa ser, não importa quão grandemente ele seja usado por Deus, não importa o que ele seja, ele tem de ser Cristo, tem de ser, a coisa de que ele está falando, tem de ser em tempo oportuno, pela Bíblia, alguém diz, bem Moisés lá atrás, eu sei o que Moisés fez, mas não é isso que Deus está fazendo hoje, bem lá no passado, 30 anos atrás, Lutero disse, isso pode ser ótimo, mas não é isso que ele está fazendo hoje, bem, 40 anos atrás, o Pentecostes caiu, mas não é isso que ele está fazendo hoje, está vendo, tem de ser em tempo oportuno, tem de ser conforme a Escritura, tem de ser na estação própria, a segunda, em terceiro lugar, e tem de ser conforme a maneira que a Palavra de Deus falou o que seria, e note, e também tem de vir ao homem da escolha de Deus, não a escolha denominacional, ninguém tem da escolha do povo, mas conforme a escolha de Deus, e se é uma mensagem de Deus, deu uma grande revelação de Deus, tem de vir ao seu profeta. Agora, se você quer a Escritura disso, é Amós 3, 7. Agora, tem de ser. Há cinco coisas que tem de ser. Tem de ser na estação própria. Tem de ser no tempo que Deus disse que seria. Tem de ser escrito na Palavra de Deus. Tem de ser na estação do tempo de Deus. E tem de ser pela escolha de Deus. E Deus não necessita que nenhum de nós interprete a Sua Palavra. Deus é Seu próprio intérprete. Ele não necessita de nossos seminários. Ele não necessita de nossa sabedoria. Ela é bobagem. Eu não dependo de nada, nenhuma sabedoria. Só dependo de Deus, está vendo? Como é Deus? Ele é a Palavra. E então, como Deus interpreta Sua própria Palavra? Ouçam com atenção agora. Não fale em entender estas coisas. Como Deus interpreta Sua própria Palavra? Trazendo-a ao cumprimento Não somente uma aqui, porém Toda ela para esta estação. Música 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 Amém.